Só que não é notório, porque cê tá ligado, mano, aqui eu vou no argumento Sempre demonstrando, parça, que eu tenho talento Até porque, cê sabe, parceiro, vou te matar Eu chego aqui, parceiro, e agora vou te estraçalhar Até porque, cê sabe, mano, eu faço o bom free Sempre demonstrando que cê vai perder Mas aí, meu parça, que eu vi que cê é cabaço Eu não sou notório, mas eu sou notado Então, que agora é a sessão Se liga, meu parceiro, eu te coloco no cachorro Cê vai morrer e não vai levantar Se liga, meu parceiro, que eu vou te matar Então, que agora é o proceder Aí, meu parceiro, vai se manter Agora, com esse animal, vou fazer um sacrifício Com esse tamanho, te notar não é muito difícil Até porque, cê sabe, mano, que eu vou explanar Cê é muito gordo, parça, não tem como não enxergar Mas aí, eu cheguei pra representar o movimento É grande mesmo, igualzinho o meu talento Então, que agora eu vou mandar Se liga, meu parceiro, que eu vou é te matar Pode ir pra, parceiro, que agora eu vou explanar Seu talento é igual a sua gordura Agora, cê tem que queimar Até porque, cê sabe, mano Eu chego bem bolado no cão Mas se liga, que agora cê tá no trem Meu parça, que agora eu vou chegar e vou te queimar com o bico Então, meu parça, se liga, que agora eu vou te matar Primeiro round Guardem Vamos lá Primeiro round, armazenem as ideias aí Terminou o comércio, MJ na voz Salta o beat Fazendo o curso? E hoje eu cheguei pra representar o rap É putibu na camisa, mas hoje ele viralece Então, que agora eu vou mandar Se liga, meu parceiro, que eu vou te massacrar Tá assim, não tô te entendendo Vai orar pra Deus, ajudar seu movimento Porque cê não vai conseguir ganhar Se liga, meu parceiro, que eu vou é te matar Até porque eu chego aqui e te explico na levada Eu oro pra ele todo dia, porque sem ele eu não sou nada Até porque, que nem você falou Por isso aqui, parceiro, que agora cê já se ferrou Até porque, cê sabe, parça Cê tá ligado, mano, que aqui cê só embaça Hoje eu ganho de você e abro uma cerveja Cê tá ligado, eu vou ganhar E é com certeza Cê abre uma cerveja e eu passo uma visão Cê ora pra ele, mas ele não te dá a salvação Porque cê bateu de frente comigo Aí, parceiro, tá fudido Cê falou de salvação, então nessa cê pode pá Ele não tem que me dar, parça Eu vou lutar pra conquistar Até porque, cê sabe, parceiro, e é na moral Hoje eu vou ganhar e eu vou até o final Mas se liga, meu parceiro, que eu tô piquei Douglasin Você tem sua salvação e nela eu boto um fim Então entenda, parça, que agora eu vou te matar E, meu parceiro, cê não vai mais levantar Hoje eu te mato, parceiro E cê vai pro inferno Lógico que vai acabar, parceiro Nessa vida nada é eterno Porque cê tá ligado, mano E eu sigo bem bolado aqui Já vou te estraçalhando